Esse é o ar de volta ao vivo na sua tela para todo o estádio de Santa Catarina, nessa quarta. Obrigado pela sua companhia e já tem informação de trânsito chegando, não é, Marta? É isso mesmo, a gente vai falar ao vivo com Isabela Correia em Joinville, Moisés Stucker em Blumenau. A gente começa com a Isa, porque falta pouco, né, Isabela, para começar a funcionar o binário de Joinville. Hoje, inclusive, a Prefeitura já começa a sinalizar o local. As informações contigo, por favor. Sim, Marta, bom dia para você, ao Lucas e a todos que nos acompanham. A implementação que acontece ao longo dessa quarta-feira e deve ser finalizada até o dia de amanhã. A previsão de início dos trabalhos dos funcionários do município é ali entre 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ele chegando ao local e fazendo essa sinalização. Nesse momento que é feito, ainda há algumas etapas de requalificação asfáltica desse trecho, que é muito importante. Estamos falando da rua São Paulo e também Santa Catarina. É a principal ligação da zona sul com o centro da cidade. Fica bem afastado aqui da região central e, por isso, então, a implementação desse binário para dar mais celeridade a esse fluxo de carros que é muito intenso e que só vem aumentando a cada ano. Então, a partir dessa quarta-feira, vai ser feita a sinalização ali da rua Santa Catarina, entre as ruas Porto Rico e o trevo do quilômetro 4, onde geralmente acaba tendo muito congestionamento entre caminhões, ônibus e fluxo de carros que também segue ali na direção, fazendo essa ligação sul e central. Com a sinalização em mão única, será oficializado também o fluxo exclusivo para os motoristas que trafegam ali no sentido centro e bairro. Já a rua Valdemiro José Borges, a partir do trevo ali do quilômetro 4, está sinalizada, indicando mão única para quem vai para a zona sul. Essa indicação é bem importante porque, quando se fala em mão única, acaba tendo um pouco ali de desentendimento quando os motoristas chegam ao local. Então, essa é a atenção, né? Estar atento porque o binário está sendo implementado para dar mais fluxo, mais celeridade ali ao serviço, a essa movimentação. Por isso, os motoristas têm que estar atentos, né? Como a gente disse no início, ainda é um processo que está sendo implementado com sinalização e meio a obras. Então, por isso, um pouco mais de paciência, porque acaba que estão se formando algumas filas enquanto a sobra está acontecendo. Essa é a indicação, então. Sair com um pouquinho mais de antecedência e sempre com aquela tranquilidade um pouquinho a mais, um pouquinho mais de paciência, até que isso seja concluído pela previsão do município até o dia de amanhã. Como não há previsão de chuva nem para hoje, nem para amanhã, isso deve ser concluído, então, até a nossa quinta-feira aqui no norte do estado. Eu volto com vocês aí no estúdio.